Olá, bom dia, bem-vindos ao programa Gente da Nossa, convosco Nelly e Pedro. Hoje no nosso programa vamos apresentar Fado e Ana Bela. Tenho também um segmento com António Botelho da Novo Horizonte, música de Ricardo Cidade, apresentação do seu trabalho discográfico, continuar com imagens da Ilha do Sal, Cabo Verde e uma conversa também com a Sedalia Lopes de Red Carpeton Queen, o Mátio Correia está no estúdio comigo, assim como também vamos apresentar os excelentes bons conselhos dos nossos patrocinadores e muito mais, só fiquem mesmo, façam companhia aqui com Gente da Nossa. Bom dia mais uma vez a todos os telespectadores que me fazem companhia de costa a costa no Canadá e também nas Bermudas através da Siri TV, assim como em todo o mundo no nosso portal da gente tv.com. É um prazer estar convosco para apresentar o programa de Gente da Nossa de sábado, dia 3 de dezembro. Temos praticamente no Natal e no inverno, obviamente, que também já está a chegar à nossa porta. Espero que tiveram uma boa semana e obrigada pela sua companhia. Vamos apresentar música de diferentes artistas no nosso programa e também de diferentes estilos e qualidade no programa de Gente da Nossa de hoje, assim como também conversas algumas que já passaram no programa e outras conversas novas no programa de Gente da Nossa. Iniciando o programa de hoje, vamos apresentar um pouco sobre o trabalho discográfico, foi do Ricardo Cidade, que foi lançado no Portuguese Cultural Center de Mississauga. Um grupo de amigos artistas organizaram uma tarde de convívio com o almoço do lançamento do novo CD de Ricardo Cidade. O evento teve lugar no Portuguese Cultural Center de Mississauga, com a sala cheia de amigos e fãs do Ricardo. Depois do almoço, o entretenimento iniciou com música e baile pelo grupo de amizade da Ribeira Quente. O veterano Técio Gonçalves também esteve presente para animar com algumas canções suas. Música 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 Olha, chama-se Joaquina, é o único e é morgada Você que não encontra-lhe a beijos, ela é muito desafiada E você vai se arcomando os quais, mas eu quero um favorzinho Foi dois voar aqui na aldega, tirar uma cara que é de mim Com isso a vida ou é longo, é perto de um caminho A jovem cantora Jéssica Amaro subiu ao palco e interpretou alguns temas Porta evolução, é tão internacional o que me faz exagir Um desejo burro ao são, sendo a mí seu calor e com paixão Com uma pura sensação, vem e sente que se ancção Depois de um curto intervalo, foi a vez do cantor Ricardo Cidade cantar as canções originais do seu CD, intitulado Lembranças. E dançando a lua cheia deste verão Nas praias dos areiais, elega seus corações E vive em um mundo mais, pois, minha canção É noite, vai ser passado E dançando com o autor Se escolhe, você se dá um, mas fica louco Se ouvido, ela rodeia-me E canto, se tudo que for É por esta minha aldeia Se é mais amor Natural da Ribeira Quente, São Miguel Açores Ricardo foi acompanhado por duas bailarinas no palco Boas as manhãs Algo amanhã nasceu Um merinho negro Vem me aborrecer É o merinho negro Canta-se em pera Este merinho negro Vai-me e que vai Ricardo Cidade E o lançamento do seu trabalho Diz que o gráfico tem a certeza que ele está à venda em diferentes sítios na comunidade Ou deve entrar em contato com o Ricardo Cidade Também conhecido como Roberto Carlos Mas parece-me que ele agora já não diz Roberto Carlos daqui Só diz o Ricardo Cidade Obrigada ao Paulo Silva pelas imagens e a reportagem deste segmento Agora vamos apresentar mais bons Os primeiros bons conselhos dos patrocinadores de gente da nossa E logo a seguir vamos repetir um dos programas com António Boteiro do Novo Horizonte Sobre vitaminas, frutas e coisas muito boas Só faça-me companhia Alva Smithes fabricantes de enchidos portugueses já há 25 anos no seu próprio local Choriços, morcelas feitas com carnes frescas e produtos sem aditivos e conservantes Alva Smithes fornece lojas em Toronto Brampton, Mississauga, Oakville, Cambridge, London e Stratoy Pergunto na sua loja local para enchidos de Alva Smithes E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL